Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na construção do meu irmão Vou mostrar aqui a casa dele, como é que está ficando Estou aqui com meu primo Ronaldo Gente fina Ronaldo está com o canal também, gente? Aí vocês vão lá se inscrever É Ronaldo e Maria da Roça Pronto Se assiste lá, vocês vão gostar Show de bola os vídeos dele, viu gente? Estava assistindo ontem à noite Ele começou esses dias, acho que uns três dias só, né Ronaldo? É, acho que uns três dias Pronto, aí vocês vão lá conhecer o canal dele Vou deixar o link na descrição E nos comentários Para vocês irem lá, acessarem, se inscreverem lá no canal do meu primo Sempre está aqui trabalhando com a gente Limpando o estítio da gente, adubando quando precisa Botando um estercozinho Aí é gente fina, viu gente? Isso aqui é meu patrão Vocês estão aí, vocês vão gostar Vamos lá no canal dele, se inscrever lá Que aí é topado Eu vou mostrar aqui a casa, como é a coisa linda que está ficando A paisagem aqui Praticamente já está pronta Ficou uma maravilha a casa Vou mostrar aqui a vocês Aqui é a casa de vocês Para vocês verem a maravilha que está ficando Estou aqui embaixo do cajueiro Aqui, ó Cajueiro aqui bem pertinho Como eles estão trabalhando aí Ainda finalizando O meu irmão não está aqui, ele foi na cidade Comprar umas tintas que faltou, um material Aqui está a Ada aí, ó Na pintura A minha prima aí, gente Desenrolada aí, viu? Ela está aí na pintura, né Ada? Pode, vai talvez É, não dá moleza não Vou mostrar logo por dentro aqui, gente Depois eu mostro Parte de fora Um monte de gente aqui Uma mão na massa Olha que bacana que ficou Está ficando Quase pronta Não é isso, Mauro? É isso aí, Dilma Aqui é o banheiro Olha que bacana que está ficando Nesse final Aqui, daqui Final de semana O menino finaliza aqui Aqui ficou Dois quartos Um aqui Esse outro aqui E aqui o banheiro Aqui a sala E ali não dá Entrei a cozinha Vou mostrar aqui A visão a vocês, né? Que visão espetacular, viu, gente? A maravilha Estou aqui na calçada Que visão Ali na frente É onde passar a estrada Que vai para a rainha E sentido contrário Para a Palmeira dos Índios Aqui, olha Tem um açudezinho Que vem Vem de um lado aqui No verão Ele sempre seca Porque não tem minação É só água da chuva Esse barro aqui Lá onde ele é cavado Ali é barro Só que é meio arejado Aí não segura A água Aí Seca Aí no inverno Ele fica cheio Fica uma coisa linda Quando No inverno Que ele estiver cheio Vou mostrar a vocês Aqui da 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 calçada aqui Ó Do Alpen Com essa visão Com essa visão Precisa surda aqui Vai ficar uma maravilha Quando estiver cheio Paisagem espetacular Mesmo um botão de armador De rede aqui 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 a largura A largura do Alpen Dois metros e meio Botou uns armador de rede Aqui Vai dar puxada aqui Para esses ester Vai ficar Aqui a tarde é tudo Sombra Para a ventilação Uma coisa maravilhosa Aí Vai ficar um paraíso Viu Já tá Quando finalizar Aqui vai ficar 100% Vou pra ali agora Pra mostrar a vocês Como ficou a frente Aí já tá Na frente da calça Maravilha Que ficou Uma casinha pequena Mas Ficou muito aconchegante Viu E meu irmão Feio os Alpen Largo Deu uma Visão Show de bola Muito boa Olha que bacana Coisa linda Que ficou Aqui tá Essas estacas Ele vai cercar Vai fazer uma chacrazinha Aqui Vai cercar todinha Essas estacas E arame Meu pai já tá ali Medindo mais Meu primo Ronaldo Tava ajudando eles Medindo Agora estão ali Marcando O buraco Pra cavar Pra botar as estacas Pra fazer a cerca Papai e meu primo Ronaldo Aí na Fazida da cerca Aqui pro final de semana Tá tudo bonitinho Tudo muradinho Eles vão fazer Cavar Botar as estacas E os pedidos Vão fazer aquela Muretazinha Aqui tá o O pomar Que meu irmão já tá Fazendo Já plantou um bocado De fruteira Aqui Fiz até um vídeo Plantando as fruteiras Mais ele Olha a coisa linda Aqui tá Tudo verdinho Pé de goiaba Ali tem um limão Uma laranja Aqui uma timóia Ali uma manga Mangueira ali Pé de manga Ele fez sistemazinho De gotejamento Aí fica aí Água direto Aí tá Maravilha Mostrando aqui Não se esqueçam De se inscrever No canal do meu primo Ronaldo ali Vou deixar o link aí Tô reforçando mais aqui Pra Se você não viu No começo do vídeo Tá vendo agora Visita lá o canal dele Lá tem muita coisa boa Vai tá aqui Mais nós Fazendo essa seca Eu tô só Puxando a trena Somente Mas eles aqui Tão trabalhando Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente